Oi pessoal, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês fazer uma máscara improvisada. Improvisada, vocês sabem que tá difícil hoje encontrar máscara por aí, com toda essa situação. Então, pessoal, eu quero deixar bem claro, não vai substituir essas máscaras. Vai precisar de lencinho umedecido, ou wipers, como queiram chamar, e uma tesoura. Só são com esses dois produtos. Então, vamos lá. Bom, você pega a toalhinha, dobra, tá vendo? Ó, essa partinha fechadinha aqui vai ficar pra baixo. Aí, aqui, você dobra outra vez, ó, e corta. Corta aqui, ó. Ó. Olha, gente. Olha como vai ficar, tá vendo? Ó. 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 Você pode colocar outra por cima, se quiser. Pronto, ó. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês mais amam, sejam solidários. Fiquem em casa, ok? Stay home, ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração, Deus abençoe.